A nova motorista, é motorista de careta, vai vendo. Dona Josmeide, vai lá gente, voltando para Goiás. Eee, vai lá motorista. Eee, vai vendo. Eee. Eee, garrafa, confia. Confia aí. Vou virar aqui para mostrar nós duas dirigindo. Só duas não, só ela. Como é que vira o trem? Não vira não? Ué. Então bora. Bora passar a marcha para trás agora, vai. Olha aí, vai. É agora que você tem que aproveitar, vai. Para trás aqui, ó. Aee. Para acelerar. Bora Niquelote. A Niquelote não, né? Bora Nápoles. Bora Nápoles. Vai vendo. Vai vendo na motor. Aí é carreteira, menina. Eu tenho que ficar de frente. Vou mostrar a cara. Aí é carreteira, velho. Arrojado aí. Vai vendo. Bora, 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 bora.